Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Vim aqui hoje pra nós testar as coisas da Wish, mas só produto de beleza. Que hoje nós vamos sair daqui bonita. Bonita que nem a macacaxita. Só as coisas de estética, coisa pra deixar você assim. Fio da Xuxa mesmo. Nós vamos testar esse negócio aqui, fubá, aquele elétrico que você põe aqui pra tirar a sua papada, mas sai tudo essa papada aqui. Sabe a hora que você dá uma olhada assim, ó? Tá parecendo um boneco de Olinda? Gente, é indescritível. Eu até marquei aqui pra vocês tudo que ele faz, que ele não faz só arrancar a papada. Ele trata a acne, por ser que tem a cara parecendo um choquito da estrela. Da estrela não, dá na estrela, né? Ele é antibactéria, fubá. Tira todas as bactérias da cara. Estimula o seu colágeno pra fazer produzir mais pra ribar a cara de uma vez. Arranca o bigode chinês, que tem gente que tem aqui. Ó, o meu tá vindo já, ó. Olha lá, ó. Olha o tamanho desses bigodes, por favor do céu. Meu Deus. Melhora o contorno da cara. No meu caso, vai ter que fazer um contorno novo, porque esse aqui não tem nem o que melhorar mais. promove uma drenagem linfática, fubá. Sabe aquele dia que o seu marido bebeu, mas bebeu que nem uma catela na porta do bar? Ele chegou, beu no outro dia, acorda com a cara inchada, que parece que foi tirar a beia. Diz que ele faz uma drenagem linfática, arranca tudo o inchaço da cara também. E combate a flacidez, fubá. E o mais importante, não é só aqui. Aqui é onde você encaixa, só que a descarga elétrica vai tudo aqui, ó. Pega até pro meio dos olhos. Diz que isso aqui faz um milagre na cara. Então, peguei pra nós testar, porque se funcionar em mim, vai funcionar nos seis também. Mas calma que tem mais um negocinho aqui. Nós vamos testar esse negócio de fazer exercício pra boca, encaixa no beiço e faz assim, fubá. Você vai sair daqui com o beiço da Kardashian, querida. E vamos testar esse negocinho aqui, fubá, que é pra quem não tem sobrancelha, pra quem raspa a sobrancelha, pra aquelas pessoas dos anos 80, que antigamente a sobrancelha era só um risquinho. Se você arrancasse um fio, falhava a sobrancelha. Então, assim que você quer refazer essa sobrancelha, você quer ver como você fica com a sobrancelha grossa? Esse daqui é uma sobrancelha adesiva, fubá. Nós vamos testar também. É, acho que é isso, né, fubá. Só isso aqui já deixa nóis bonitos. Depois você pega, você faz um pitote no cabelo, pega a Ramona, prenda aqui, pega a outra prenda e sai pra rua como uma deusa. Você me mantém. Gente, se inscreve no canal, tô aqui pra deixar vocês bonitas, pra melhorar o aspecto do seis, pra salvar essa cara de carranca que vocês acordam, atendido. Então, se inscreva, fubá do céu. Não assista esse vídeo de clandestino, que eu vou ficar louco de triste. Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeo no celular do seis. Vai chegar a tremer assim, ó. Aperta o sininho pro YouTube avisar o seis quando tem vídeo novo e vamos que vamos, fubá do céu. Bom, vamos começar por esse da boca, então. Deixa eu abrir aqui. Nossa, que boca grudenta. Por Deus do céu, não parece aquelas bocas daquelas bonecas que anda gritando? Ah, não, não é desse lado, é aqui, ó. Olha, fubá do céu. Como é que é o seu nome, fia? Maria Bocuda. Tá na cara, né? Mas deixa eu espirrar um álcool aqui primeiro, fubá, porque vá lá saber da onde que pegou isso aqui, né? Imagina, eu coloco na boca, cai meu beiço. Lembrei daquele comercial da gelatina, né? Quem lembra desse comercial, fubá? Tá no grupo de risco, né? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou ter que encaixar o meu beiço aqui e fazer assim, tcheco tcheco com o beiço pra ver se movimenta. Diz que faz um exercício tudo aqui, fubá. Deixa eu tirar o álcool, que eu não sou de bebê, né, querida? Não sou. Bom, vamos encaixar. Vamos ver aqui, peraí. Olha a cara que é isso aí, ó. Ai! Gente, não cabe no meu avô que você gosta. Tem arregaçar mesmo o beiço, ó lá. Olha aí. Olha. Olha essa. Olha. Senhor! Olha lá. Ai, meu Deus do céu! Que louca a isenha! Daí, ó, você tem que fazer assim. Assim. Depois sai assim. Senhor! Se eu tava vendo, se eu sei. Ai, meu Deus do céu, que louca a isenha! Sabe o que parece? A bunda daqueles macacos, não parece? Ai, meu Deus do céu, deixa eu colocar um pouco no e ver. Sa senhora, olha. Ai, que canina. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu não gostei. Nossa, mas dói tudo aqui. Quem que aguenta ficar com esse negócio da boca? Vamos testar outro, Fubá. Eu acho que exercita, porque tá doendo tudo aqui, ó. Mesma coisa que eu mastiguei 17 ping pong releão. Aquele chiclete bem duro. Tô com o tuco maxilar sentido aqui. Vamos testar esse daqui, Fubá. Que é a sobrancelha, deixa eu ver. Eu peguei, na verdade, isso aqui pra fazer o vídeo das peludas. Pra não tá precisando desenhar a sobrancelha, né? Mas depois eu não fiz o vídeo da peluda mais. Sabe o que ele parece, na verdade? Aquele... Lembra aquele chiclete de antigamente? Da época dos seis, Fubá. Que vinha com tatuagem, daí a gente colocava na pele, moiava, esperava um pouco. E daí tava pronto? Eu acho que é isso daqui, Fubá. Nossa, mas não tem coordenação motora nem pra cortar. Vai cortar um pedaço da sobrancelha, né? Olha, Fubá. Daí, só arrancar o praciquinho, deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu tirar aqui perto pra vocês verem. Sai. Agora, Fubá, esse aqui a gente gruda na pele. Mas vamos fazer assim. Como eu já tenho sobrancelha, não tenho de grudar, eu vou fazer como se fosse um bigode. Olha lá, ó. Grudar aqui. Se grudar no meu bigode, Fubá, quer dizer que funciona essa sua sobrancelha também. Olha lá, ó. Senhor, tô parecendo um... Quando fala? Um mexicano. Andale, andale, andale! Agora pegar um pouco de água aqui, Fubá. Pra moiar. É assim que fazia com chiclete, não era? Não sei nem pra ver o manual de instrução. Mas acho que era assim que fazia. Moiar bem, que é pra grudar na cara da gente. Gente, será que sai depois? Vamos que eu vou sair bigodudo pra rua? Deixa eu ver se grudou. Alá, senhor! Meu Deus! Alá, Fubá! Eu tô... Eu tô bigodudo? Eu tô parecendo aqueles homens que vendem pizza. Senhor! Meu Deus! Não tem um pintor que tem o bigode desse tamanho? Gente, mas na sobrancelha fica finíssimo. Olha lá! Supernatural! Eu sou bonita pra caramba! Meu peito é duro! Nossa, Fubá! Olha, se eu fosse um youtuber mais assim, que vocês me dessem mais valor, eu raspava a sobrancelha pra fazer. Mas é demais você querer que eu raspe, né? Gente, como que sai esse negócio aqui agora? Meu Deus! Vocês viram que funciona, né, Fubá? Vocês só vão fazer na sobrancelha. Não faça do bico do peito que vai ficar feio. Quem bate os olhos desse jeito pensa que eu fui fazer micropigmentação no Noi é vagabundo. E ela ficou no celular enquanto micropigmentava. Olha que foi ver, ela tinha feito o meu bigode. Daí eu só levantei com a tela pra HD e fiz ela arrumar. Deixa eu ver se sai, Fubá. Deixa eu puxar aqui. Ai, meu Deus! Arrancou um toco do meu bigode, puxar isso pra ficar igual. Ah, não, mas depois sai, ó, Fubá, lá, ó. Ai, que feio que ficou, ó. Ficou dois bigodinhos. Primeiro que eu ia de bigode e cafajeste. Aqueles vendedor de rifa. Aqui no papel tá escrito que é a prova d'água. Mas a prova de unha não é, não. Ai, tá mais ou menos tirado. Não consegui tirar tudo. Ai, gente, põe o tiro. Vamos testar agora, Fubá, esse negócio aqui, ó. Que eu já falei pra vocês tudo benefício. Ele veio com a cintinha aqui pra nós colocar nele. Vamos encaixar. Olha lá, encaixou aqui. Porque a gente fica no alto da cabeça e aqui debaixo do queixo, olha lá, ó. Mesma coisa aquelas pessoas que estão com cachumba. Mas não é assim, calma lá. Vamos tirar primeiro o plastiquinho aqui, ó, que vem no eletrodo. Eu sei que é eletrodo porque eu li lá no site, viu? Porque é essa parte que vai dar choque na gente. Eu já tô com o cabelo do choque. Aqui, Fubá, eu acho que é silicone, que é bem molinho. E aqui é prástico, não se iluda não, viu? Ele vem com gelzinho, ó, pra tá passando no eletrodo. Mas lá tá escrito que se você não tiver o gelzinho, acabar seu gelzinho, você pode tá passando aqui hidratante. E ele vem com controle remoto, Fubá. Quer ver a hora que liga ele? Ai, não quer ligar, Jesus? Ah, não, não é no controle que liga. É aqui, ó, tem apertar o botão aqui. Ai, fala, não dá essas coisas pra pobre. Olha lá, ó, que jeito que fica. Meu Deus do céu. Tô praticamente com uma boate nas minhas mãos. Olha, Fubá, mudou pra vermelho aqui. Eu não sei como que eu fiz. Ah, e aqui tá escrito. Low frequency, esterilização, pra tirar acne. Olha, tá escrito aqui, Fubá, em inglês. E esse é o que interessa pra nós, pra tirar a papada. Mas tem tudo. Eu acho que é assim. Nossa, mas só dá pra passar um pouquinho, gente do céu. Eu acho que eu tô desconfiando que o meu gelzinho vem endurecido, sabe? Pronto, isso daqui há de funcionar. Nossa, o meu gel tá seco também. Passar aqui nos eletrodos, o gelzinho. Aqui não vai estragar? Pronto. Ah, agora sim. Colocar as tirinhas. Ai, meu Deus, tô me sentindo uma clínica estética, querido. Colocou o negócio aqui. Olha lá, Fubá, agora... Nossa, não dá pra falar. Tem que segurar. Só ir coisando aqui, aumentando. Senhor, gente, nossa senhora, chegou a repuxar a minha cara agora. Meu Deus, olha. Gente, ele puxa mesmo. Você sente, Fubá, sua bandíbula fazendo assim, ó. Meu Deus, agora tá devagar. Eu vou apertar o botãozinho aqui. Conforme você aperta, Fubá... Conforme você aperta aqui, ó, ele vai mudando, tá vendo, ó. Agora tá fazendo assim, ó. Pera aí, vamos ver o outro. Gente do céu, esse daqui é onde deixar a cara arribada. Meu... Nossa, nossa. É muito forte. A boca da gente fica nele que nem galinha, olha que vai botar ovo. Piscando. Nossa, gente, eu adorei esse daqui. Esse daqui é o da acne. O da acne não faz nada. A acne só acende a luz azul, eu acho. Olha lá, ó. Não é eu que tô fazendo, gente. Tem o negócio, olha lá, ó. Ele faz barulho, não sei se dá pra você escutar. Deixa eu ver. Deixa eu desligar agora. Nossa, a mão desligou nunca mais. Ai, a hora que sai da cara, desliga. Gente, esse negócio, olha, repuxa tudo a cara mesmo. Então, o que que é o recomendado? A gente usar ele 15 minutos por dia, a hora que você estiver fazendo alguma coisa. Tá varrendo uma casa, assistindo uma televisão, uma novela. E como vocês viram aqui no controle, vai aparecendo em inglês o que você quer fazer. Tudo aqueles negócios que eu contei no começo do vídeo. Vai tudo aparecendo aqui. Daí você liga ele, depois de 15 minutos ele desliga sozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele durante um tempo. Quem tiver me perseguindo no Instagram vai ver eu usando esse negócio. Ai, eu já super adorei. Não é aquela cinta safada que eu comprei outro dia. Que parecia uma calcinha que vestia na cara. Então, eu vou usar ele pra não ver se vocês sentirem que a minha bandíbula tá fazendo assim. Que eu tô ficando com o rosto bonito. Daí depois vocês encomendam também pra vocês. Ai, adorei o vídeo de hoje, gente. Me senti super no futuro. A tecnologia. Mulher do ano 2000. Aqui embaixo tem playlist, Fubá. Tá cheio de vídeo. Todas as coisas que eu falei, os links, tá aqui embaixo também. Você pode dar uma olhada. Clica lá que você vai bater no site. Leve esse vídeo pra sua vizinha pra ela ver, Fubá. Se ela estiver precisando. Aqui do lado tem dois vídeos que existiam. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode estar com o pescoço que nem o meu, assim. Que nem um tuiuiu. O importante é dar junto. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.